Envolveram-se nesta colisão, esta moto e este veículo Peugeot. A batida ocorreu ao meio-dia desta terça-feira, na Avenida Tupi, na Baixada, em Pato Branco. A condutora da moto sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Populares auxiliaram a equipe. A mulher fraturou uma das pernas, foi encaminhada para uma casa hospitalar para atendimento médico. Em meio às floreiras, encontramos a viseira do capacete.